Olá pessoal do canal, aqui quem fala é Trigadora Vitória e hoje vou trazer uma dica pra você, amante da natação. Hoje vou falar sobre um teste pra determinar as horas de intensidade, o A1, o A2, o A3 e o AM. É o teste de 200 metros, é máximo. Então, antes desse vídeo, curtem o canal, compartilhem com seus amigos, se inscrevam e ativem o sininho. Então, pessoal, como eu disse no último vídeo, eu vou trazer um teste que é de extrema importância para a determinação das zonas de intensidade durante o seu treino. É um teste que a gente deve realizar com uma intensidade máxima de 200 metros livre. Ele deve ser realizado em cima do bloco, ele deve ser realizado com as viradas e você deve pegar as parciais de cada 50 metros. Para depois, eu vou colocar para vocês uma tabela, que a gente vai colocar um dos tempos e ele vai conseguir, através de uma fórmula, determinar as intensidades. 50 em A1, 100 em A1, 200 em A1 e assim por diante em todas as intensidades, A1, A2, A3. Então, é isso, pessoal. Quem já nunca fez esse teste, tentem aplicar durante seus treinamentos, converse com seus treinadores. A extrema importância é você saber sua intensidade de treino e saber se você está evoluindo ou não durante o treino. Esse teste é legal você realizar a cada final de ciclo de treinamento. Por exemplo, eu estou no final da base, eu faço no final da base, depois no final do específico, depois no final do específico 2 e assim por diante. Então, fica uma dica aí para vocês. Então, vamos para o teste de 200 metros. E logo em seguida vai ter os resultados com a tabela, com os valores. E logo em seguida vai ter os resultados com a tabela. Fala, Fala, Fala 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 Fala